Opa, tudo beleza? Seguinte, se você chegou até esse vídeo procurando mais informações sobre esse produto, eu tenho um grande alerta pra te fazer. Então é importante que você assista esse vídeo até o final pra você não correr o risco de ser enganado. Mas antes, eu queria pedir pra que você deixasse um like nesse vídeo, deixa um joinha aí, pra você deixar um comentário aqui embaixo dizendo aonde foi que você conheceu esse produto. Foi no Facebook ou foi em algum outro lugar? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo. Seguinte, o alerta que eu tenho pra te fazer é que devido ao grande sucesso desse produto, muitas empresas maliciosas acabam falsificando ele. Essas empresas acabam falsificando e vendendo pirata por aí. Então toma cuidado, não compra em qualquer lugar. Tem muita gente comprando esse produto em sites como Mercado Livre, OLX e se dando mal. Todo mundo sabe que o pirata além de não funcionar, pode até fazer mal pra sua saúde. E pra você não correr o risco de comprar o produto falsificado, eu vou deixar aqui embaixo o link do site oficial, o link do fabricante pra você comprar o produto original. Então clica no link aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário, que você vai estar sendo direcionado direto para o site do fabricante. E vai poder comprar com toda a segurança, sem correr o risco de comprar o falso. Beleza? Eu fiz esse vídeo aqui pra te ajudar e deixar esse alerta pra você. Então é isso, valeu, um abraço e fica com Deus. E vai poder comprar o falso.